De quebrada em quebrada Olha de baile em baile De quebrada em quebrada Por onde a gente passa Deixo uma apaixonada Avisa as meninas de feira de salgando Que eu tô na cidade Avisa os parceiros guerreiros Que eu tô na cidade Avisa as mulheres solteiras Que eu tô na cidade Se elas ficarem com as minhas roxadinhas Avisa as meninas de feira de salgando Que eu tô na cidade Em baile em baile Que eu tô na cidade Eu tô na cara Que eu tô na cidade Aega as meninas de feira de salgando Avisa os parceiros guerreiros Que eu tô na cidade Avisa o povo solteiro Que eu tô na cidade janassa Que eu tô na cidade distinctamente Tantão Faridão Tantão Faridão Tantão Faridão Tantão Faridão Tantão Faridão